Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. E a oração de hoje, ela verdadeiramente, ela é para você. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus não erra nunca, Deus não se equivoca. Deus, ele não bate na porta errada. Então, pode ter certeza, você que já é minha ovelha querida, que tem a sua rotina espiritual, que está aqui todos os dias, e você que está entrando aqui hoje pela primeira vez, ou esta oração foi enviada a ti pela primeira vez hoje, pode ter certeza que é para você. Inclusive, você que está aqui pela primeira vez, eu peço a ti que você já se inscreva no canal, porque se você está aqui, Deus quer que você permaneça, tá bom? Aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE, em letras vermelhas. É só você clicar. Você não vai pagar nada por isso. Eu tenho certeza que Deus, ele tem um propósito na sua vida. Eu quero começar essa mensagem antes de orar, com uma palavra que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração minutos antes de eu entrar aqui. Porque antes de eu orar com vocês, eu tenho a minha oração particular com Deus. Porque eu só posso entregar para vocês se eu receber. Não é verdade? Ninguém dá aquilo que não tem. Para eu entregar para você, eu preciso receber. E na minha oração particular com Deus, o Espírito Santo me entregou uma frase que saiu da boca do próprio Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus. Ele disse assim, ó, Aquele que me segue, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará nas trevas. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará nas trevas. Que coisa forte. Veja que em nenhum momento ele diz, Aquele que segue tal religião, aquele que segue tal religião, aquele que está em tal lugar, porque Deus não é religião. É isso que eu tento explicar e ensinar todos os dias, para que as pessoas abram o entendimento e a visão. Deus não é religião, Deus é o nosso Pai. Por isso que eu digo que aqui não é sobre religião. Não importa qual venha a ser a sua religião, ou se você não tem religião nenhuma. Eu costumo dizer até que a verdadeira religião é você amar a Deus e você ajudar o seu próximo. Essa é a verdadeira religião. E o Senhor Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que aquele que seguir é buscar. É buscar a Deus. Aquele que ora, aquele que me busca, aquele que tem rotina espiritual, porque os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, pessoas que têm histórias de superação, de vitória, de milagre, todos eles tinham algo em comum. Até o nosso Senhor Jesus fazia isso. A Bíblia diz que ele orava. O nosso Senhor Jesus, ele tinha rotina espiritual. Então Deus, ele nunca ensinou que você deveria ter uma religião. Mas ele te ensinou que você deveria buscá-lo. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Você que está primiciando a Deus aqui agora ao vivo, às cinco e três da manhã. E você que me acompanha em algum momento do dia. E você que entrar aqui pela primeira vez. Eu quero dizer para você que nessa oração de hoje, aleluia, todas as trevas serão dissipadas. O que são trevas, meu bispo? Inveja, olho grande, obras de maldição. Existem pessoas que estão perdidas, sem ter uma direção para tomar, sem ter um caminho a seguir, porque tem muitas trevas na vida. Existem pessoas que estão acometidas de trevas, porque existem muitas pessoas falsas perto. Existem muitas pessoas que não são verdadeiras, que na frente é uma coisa, mas por trás é outra. Existem pessoas que estão com a mente turbada, é tanto pensamento ruim, é tanto pensamento negativo, é tanto pensamento que alguma coisa ruim vai acontecer. Basta! Nós vamos orar para que a luz de Deus, aleluia, a luz de Deus, ela se faça presente na sua vida. Como diz a Bíblia no livro de Gênesis, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Que hoje haja luz na sua vida. Que a luz de Deus hoje venha sobre a sua vida espiritual, para que você venha ter paz. Uma pessoa que está acometida com depressão, com ansiedade, com desespero, com angústia, é um coração que está sem luz. É um coração que está sem luz. Então, a luz de Deus hoje vai tocar no teu coração. Você vai sentir paz. E eu digo para você, ovelha querida, e você que está aqui pela primeira vez, nada compra a paz. Eu me arrepiei aqui agora, é muito forte. existem pessoas que nesse momento estão olhando ao redor de si, e elas são muito ricas. Tem um verdadeiro império, mas elas dariam tudo para ter um pouco de paz. O próprio Senhor Jesus diz, está aqui na Bíblia, eu vos dou a minha paz. E a minha paz não é igual a paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz falsa. Sabe a pessoa que muitas vezes eu não julgo, porque essas pessoas precisam ter os olhos abertos. Às vezes a pessoa vai buscar a paz, uma paz momentânea, passageira, uma alegria, em uma roda de pessoas que ela acha que são amigos e não é de verdade, ou em uma festa, ou em qualquer outra situação, e naquele momento que ela está ali, ela acha que ela está com paz, que ela está feliz, mas quando acaba aquilo ali, volta tudo de novo. Essa não é uma paz verdadeira. A paz verdadeira é aquela que mesmo que você olha ao seu redor e você não veja nada ao seu favor. Você consegue dormir tranquila, tranquilo, porque você sabe que tem alguém trabalhando em prol da tua vida que é Deus. Amém? Então, eu vou orar por você. Eu prego desde os meus 15 anos. Já atendi muitas pessoas. Pessoas que não tinham nada e pessoas que tinham tudo. E pessoas, na maioria das vezes, que têm tudo, sempre falam a mesma coisa para mim. Eu daria tudo para ter paz. Eu daria tudo para sentir alegria no meu coração. Não é que ter prosperidade, entenda isso, não é que ter prosperidade tira a sua paz, mas ter prosperidade sem Deus é mesmo que nada. O próprio Deus diz que é dom de Deus que o homem viva bem, que o homem coma bem é um dom de Deus. Mas não adianta ter riqueza sem ter Deus no coração como o nosso alicerce. Não é verdade? Hoje eu vou orar com toda a minha fé para que a paz de Deus, a luz de Deus, a luz do divino Espírito Santo venha te guiar, meu Deus. Eu sinto Deus falar algo comigo aqui agora. Abre os olhos da tua filha, pai. O coração dela é muito bom, ela não está enxergando. Abre os olhos do teu filho, pai. Deus falou algo muito forte no meu coração. Ele vai abrir seus olhos, viu? É porque você acha que as pessoas são para você o que você é para elas. Existem pessoas que não são o que parecem. Deus vai abrir teus olhos. Deus vai iluminar os teus olhos, tá? Por esses dias as escamas irão cair dos teus olhos. No começo não vai ser bom porque você vai ter como uma decepção. Mas depois vai ser uma cura para você porque quando gente ruim, gente falsa, gente que não é verdadeira, sai da tua vida. Coisas boas começam a acontecer. Coisas boas começam a acontecer na tua vida. Você entende, ovelha querida? Você toma posse do que eu estou falando para você? Permita-me orar com toda a minha fé nesse dia. Permita-me orar. Eu quero pedir a Deus, ao Senhor Jesus, que essa luz esteja cada dia mais forte sobre você. Agora você precisa continuar seguindo a Ele, aquele que me segue. Se tem uma pessoa andando e eu estou atrás dela, eu estou seguindo. Se eu parar, eu não estou mais seguindo. Então não pare. Não pare de orar, não pare de ter a sua rotina espiritual, não pare de buscar Deus. Se você tem uma religião, se você faz parte de alguma religião e você está aqui na rotina espiritual, glória a Deus, continue buscando a Deus. E se você não tiver nenhuma religião, você ainda não sentiu de Deus estar em uma religião e alguém perguntar, mas você não faz parte de nenhuma religião. E aí você pode dizer para a pessoa, a minha religião é amar a Deus e ajudar o meu próximo. A minha religião é fazer o bem. A minha religião é não julgar as pessoas. A minha religião é ter amor no coração por Deus e por aqueles que Ele colocar no meu caminho. Amém? Aquele que me segue não andará nas trevas. eu quero falar mais uma vez para você que está aqui, que não é escrito, escrita, que você se inscreva. O seu coração vai ser tomado pela paz. A cada dia que você estiver aqui orando, buscando a Deus, debaixo dos direcionamentos espirituais, você vai aprender muito sobre o mundo espiritual. Isso vai mudar a tua vida. Eu não digo melhorar porque Deus não melhora, Deus muda. Deus muda a vida daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus e você, minha ovelha, já que todo dia ouve a oração, mas por algum motivo você não se inscreveu ainda. Eu estou passando a informação esses dias que pessoas que trabalham no YouTube me falaram. O perigo de você ouvir a oração e você não se inscrever é que chega um momento que as orações não chegam mais para você. E aí você vai achar que eu não estou mais aqui orando, mas não é. é porque você não se inscreveu. Você vai achar orações antigas, mas a oração do dia como essa aqui você não vai achar. Então, se inscreva. Meu bispo, estou tentando me inscrever, clico em inscrever e não estou conseguindo. Então, peça informação a alguém, talvez você não tenha e-mail ou e-mail, sabe, né? Ou tenha algo aí no seu aplicativo que você não está conseguindo. Pergunte a algum familiar que entende que ele vai te falar, tá bom? Mas não deixe de se inscrever. Terminando aqui essa oração, eu quero que você, tanto você que já é minha ovelha, quanto você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você envie essa oração para sete pessoas, tá? Agora, sete pessoas que você nunca enviou uma oração minha. Claro, quem está aqui pela primeira vez nunca enviou oração para ninguém, mas quem é minha ovelha que já enviou minhas orações para algumas pessoas, amém. você já fez a sua parte com aquela pessoa ali. Agora você vai enviar para outras pessoas que estão precisando primeiramente de Deus e segundo de você. Amém. Glória a Deus. Eu vou agora orar, ovelha querida. Vamos orar. Aleluia. Vou colocar o fundo de oração. Eu quero que você agora abra o teu coração e permita que essa oração toque na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, olha meu Pai quantos filhos e filhas do Senhor estão aqui te buscando ao vivo, primiciando ao Senhor Pai. E quantos filhos e filhas entrarão aqui em outros momentos e aqueles, os seus filhinhos, filhinhas que entrarão aqui hoje pela primeira vez. Senhor, o Senhor disse na tua palavra, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará nas trevas. Pai, dissipa todas as trevas da vida sentimental, dissipa essa confusão da vida sentimental da tua filha, do teu filho, dissipa essas trevas desse relacionamento, porque eles se amam, Pai, se não se amassem não estariam juntos, mas ao mesmo tempo que se amam eles brigam, se ofendem, ao mesmo tempo meu Pai que se amam nem eles conseguem se entender porque brigam tanto quando estão longe querem estar perto, mas quando eles estão perto eles querem estar longe um do outro, porque existe muitas palavras de maldição sobre esse casal que eles não iriam permanecer, não iriam ficar juntos, mas nesse momento que a tua luz toque e dissipe todo o espírito de confusão, de trevas, de luta, de peleja, Pai, ilumina a vida financeira, abre portas, ilumina meu Pai a vida física, a saúde, toca com teu poder nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos e que meu Pai a paz do Senhor esteja sobre a vida da tua filha, do teu filho. eu quero declarar, Pai, aleluia, eu sinto a tua paz aqui nesse momento e que a mesma paz que o Senhor está colocando no meu coração nesse momento, que essa mesma paz, aleluia, esteja sobre o coração do teu filho da tua filha, põe a mão no teu coração assim e diga assim comigo, seja bem-vindo Espírito Santo, aleluia, seja bem-vindo ao meu coração Espírito Santo, faz morada no meu coração e nunca mais se retire de mim, aleluia, diga, eu recebo a paz de Deus sobre a minha vida, sobre o meu coração, diga aleluia, diga louvado, exaltado, seja o nome do Senhor, diga obrigado, Pai, por ter me escolhido, diga obrigado, Pai, por nunca desistir de mim, diga a ti, eu declaro que seja dada toda honra, toda glória e todo louvor, obrigado, Pai, por esta oração, eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, ovelha querida, não, não tem como, começar o dia, de outra forma, tão abençoada, como essa, de buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, sentir a alegria, sentir a paz, sentir a presença de Deus, gratidão Senhor, eu peço, desculpa, porque eu, eu senti muito forte, a presença, do Espírito Santo, aliás, eu não preciso pedir desculpa, porque eu sei que você também, muitas vezes sente isso, e você, e quando Deus realmente, chega, toca, o nosso corpo sente, não é verdade, daqui a pouco, eu estarei me encontrando, com minhas ovelhas, você que vai estar comigo, na visita do profeta, leve um copo d'água, um copinho d'água, que eu quero ministrar, algo sobre a sua vida, no ginásio da portuguesa, vai ser lindo, o nosso encontro, ovelha querida, eu quero que você, compartilhe essa oração, com sete pessoas, ninguém vai sair daqui, sem compartilhar, a paz que nós sentimos aqui, outras pessoas, vão sentir através da sua vida, coloque também o link, dessa oração, no status do seu WhatsApp, amém, olhe, te amo, muito, você é muito especial, para Deus, para o seu profeta, Deus te abençoe, ovelha querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe,